Música 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 Nhamoshkarr prio Sutta Dorkok Adi amar studio or mujiat Sri Tut Muktidhar Birruwa Upostitase Namoshkarr Namoshkarr Sutta Dorkok O que você conhece? O que você conhece? Então, a minha professora Krishna, Hendrick State Open University, é uma pessoa que você conhece. Olá, boa noite. Você deve ter conhecido como um filho de vida? Você não conhece como um filho de escola, como um filho de escola, como um filho de vida? Eu já conheci muito. Então, foi 1912 anual. Arס He senhorite assim same Corona 2017금! No ano, a Kalhaj Summit! Então ele falava, claro que a gente conservava esse crime. Eu não consigo dizer, mas o que eu acabei não conseguia fazer, eu não consigo fazer, eu aceitaria para comer, eu confio minha pobreza, eu não consigo fazer isso. Porque eu acabei de falar, isso é isso. Mas você dizer, isso não pode ser feito, ele não pode ter feito a nossa casa, não pode ter riqueza para nem o garante, não pode ter riqueza para o seu peito, não pode ter riqueza isso. Como eu já estava do meu botão, kude-narras vair, a nossa vermelha, a nossa vermelha. A minha mãe foi para o país que eu não fiz. Eu fui para o país que não fizemos. Eu fizemos o país com os pais. Eu fizemos uma escola em que eu fizemos. Eu fizemos uma escola em que eu fizemos. 3. 4. 5. 5. 5. 5. 6. 7. 8. 11. E depois eu estou até passando na sala de bación, eu pedi inglês, então eu pedi o dia do médico para lhe faz Minuten. Eu pedi que eu pedi o INGINIERI 뭐가 do Instituto do INGINIERI, que eu pedi os INGINIERI. Na fase do INGINIERI ii pedi ótima de bologna. Eu pedi que eu pedi isso em que eu pesquisando para fazer um cirúrth. Hoje eu pedi fazer o médico para lhe fazer um médico para fazer o IMG suposto, Depois que se não fizeram isso primeiro, ele já fez um pouco mais de approval e pronto para a gente ter um aplicativo. Para ficar um aplicativo, ele acordou de Saint Wessö. Eu falei, a gente usa esse a compra, é como nós vamos projetar? Eu vou começar lá, mas eu vou fazer a gente fazer o com um aplicativo e a gente vai fazer com a gente da minha consideração de Saint Wessö. Isso é Saint Wessö e aí corso, que é ele foi realizado no estado de upgrade, Uma das principais é muito importante. Eu não sei se eu fosse um elemento. Eleptico-tino, ampliante-mechanical. Ficamos o campo, os meus inimigos, os meus inimigos precisavam ser muito bons e dar conta. Se eu fosse por uma vida, eu não estava com as pessoas. Eu não estava com os inimigos. Eu não estava com os inimigos, os seus inimigos foram criados. Nós gentilemos, nós somos pacientes, e a gente não sabe o que é. Nós somos pacientes, que são pacientes, que são pacientes. Todos nós somos pacientes. A gente fala assim, quando ouviu, quando eles falaram assim, quando eles falaram assim, eu não sabia. Eles falaram assim, eu não sabia. Não se não há nada. Quando pegamos bem os outros lugares, estão em um lugar para lhe dar. Em um lugar... Diz uma vez que existe um órgão, já colocamos os sentidos para o meu corpo. O que anos nos formam no março. Mães milhares 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 milhares, alcançam no arame de paz, que lá em é uma coisa que fazia, milhares 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 milhares, hoje vão ver como nós não faziam. Quando nós falamos que isso às reales, Para que ? Então é só uma vez que a gente saiu que ele ia fazer aqui , que ele ia trabalhar com a gente, ele ia fazer aqui . Veja que a gente trouxe algo como a gente liente com a gente, com a gente de água , vai ficar aqui, porque ele não conseguiu , então a gente conseguiu , para que esteja saia a gente, assim quando a gente conseguiu, A gente conseguiu , para que esteja fazer lá, eu acho que é isso em nós não conseguimos alegrar, quando a gente estava, a gente estava a menor a fábora de uma fábora , a gente estava a scataria , como uma fábora de uma fábora , a fadinha de um tarja, O que é o que é o que é? Mas como o sacurado era como . Mas como o sacurado 2010. Mas sim, o sacurado. O que foi oury. Sobre o curso para o curso Purchas, O curso para o curso para o curso Eто o final examinou o curso. Resulta pela agosto, juliá agosto. Temos que, Resulta por ter falado a como principais, Hora wells pular. Eu fizemos compulsor e practical training. Eu fizemos a power station e sub-station maintenance, ou sub-jet de priori, eu fizemos com a companhia Dick Boy. Eu fizemos a Dick Boy. A Dick Boy, quando eu fizemos o curso, eu fizemos a escola, eu fizemos um pouco de carbono, então eu fizemos um pouco de carbono. Eu entrei com a pintura, eu fizemos a camis, aí eles sabiam todos vocês, agora precisa disso a fizemos, eu não tivemos Jetzt em raus. Eu percebi exatamente. Eu fizemos as problema para dentro, porque eu tivemos com a supervisor-e Bundes ​​ Então, estamosendo no company, eu fizemos muito assim soát as montanhas que eu fizemos, mas como os as filhos você tragen, privando para dentro de thấy poemas detenimado. A primeira vez que o curso de diploma foi uma course com a Electrical Engineering. Em relação à Power Station and Substation Maintenance, o curso de dígdhas, a dígdhas. Como os estudantes são documentos? Nós já fizemos em laboratório, em laboratório, o laboratório de Brooks, o que as bígdhas, os 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 bígdhas, Course cosidos m工fe, o médico Markus S. O McLean, a hospital que 18% precisamos cair de maneira o médico. Os bígdhas, as a malahoraes Então, a gente assistiu com grandfather Jacques, eu paia os companhãs aqui no companheiro, você vai vestir pelo nosso é que o Dr. Clark sentou a fazer um corpo a patro, dizendo que a pessoa não estava levando um corpo. Oh, my God. O que é isso? Você precisa de isso. Você precisa de isso. Você precisa de isso dentro de seu corpo. Você precisa de isso para fazer um corpo. O Dr. Lasko não está de isso. Você não está de isso. Nós não estamos comendo. O Dr. Lasko não está de isso. Então, eu fui para o Admission de Le, 1 de Januari 1954, o munho operacional, o Tansila operacional. Eu fui para o Jibboi. Jibboi foi para o Jibboi, 5 de Januari 1956. 55 de Januari 1956, eu fui para o Báton Budi, eu fui para o Báton Budi, os meus amigos, eu fui para o Jibboi. Eu fui para o Bógori, 80 de angelo- E li quei coelho, e li quei coelho, quei injection plantar coelho, quei quei salho, e eu blakonkot habu, meu vibrante adiúm, e eu blakonkot li quei afor, e eu blakonkot khoop tiyang dize. E tia, e batonol tei aforo complet, hojua pishot, eu tei colo, 6 Januari ayubildi. 5 Januari 1955 para join, 1 Januari, 1 December 1954 para a person, Então é assim que nãoutteri. Então é isso. E aí ele chegou lá? Assim, ela estava na cidade. Ele entrou em casa. Ele estava tendo um grande grande. Ele era um pro viro. Mas isso tudo estava ele e tinha uma coisa. Então, ele era muito bem Beach. Ele era uma worker que estava em casa. Ele era um desílido para dar a 300 mil. Ele era uma pessoa que estava em casa. Então, o senhor falou, você conseguiu? nesses uma série de tibancuãã e costumavam. Mas o que vocês acham? O preparado é muito pronto. Você vai precisar para o reso tributo até o tibancuãã e costumavam. Rá um pouquinho. Então ele já está aberto? O que é claro? Vamos lá, agora ele já está aberto. Você vê que foi, o 56 de janeiro. É o que isso foi repartido? Então, eu vou dizer que ele é muito feliz. E ele me falou sobre o governo dele. Quando disse que ele fosse uma lavagem, eu falei sobre um negócio. E eu falei sobre isso em gente, me perguntava que tinha uma pessoa, mas não me perguntava, aquela pessoa, não me perguntava que tinha uma pessoa, mas ela me perguntava que tinha um negócio, ela era tipo que tinha que fazer isso. Então, eu queria saber mais do que era, eu falava em sua mãe. Então, eu li eu até muito. O que você está fazendo aqui, o que você está fazendo aqui, o que você está fazendo aqui? Designed in such a magnificent manner, I must say, as an outsider, an old man, coming at a very late course for a degree in my academics, as I didn't have a degree in my academics. So, whatever it was, although I was quite confident and an experienced man in my profession as an electrical engineer, as a power engineer, I have got, but mito kisnakanthur Hendiks. I knew it was like this, you did not know that Kisnakanthur Hendiks, but my courage for the last year at home was a good place. My dream is that I hadags, the dream was very short, the dream was really cool, I only can't see. I was at the science of 19 year old at 5 years old at school. In the same time I did the dream, Aqui está o site do cão, mutuos. E os crenhas não sei se já. Os eu chegaram em crianças de hoje. Eles pensaram que não haviam. A gente voa quando se chama de怎么o. A gente não tem nada. Não, não! Eu estou fazendo isso aqui com a disputa. Estou fazendo isso na classe. Eu vou falar dos primeiros. Quem tinha isso quebringen a disputa? Todos os pais estavam vivendo, o que era o que era. Quando eu estava vendo, eu estava na casa. Eu estava lá, contando que eu ia, não era o que fosse. Eu estava lá, eu estava lá, e eles estavam lá. Eles estavam lá, eles estavam lá. Eles estavam lá e eles estavam lá, eram lá lá. Então, eles estavam lá na casa. Esses são muito mais importantes por causa da sua vida, as coisas são deslizadas e eles fizeram nossa vida. Quando eles fizeram sua vida no meio, eles fizeram sua vida. Quando eles fizeram sua vida, eles fizeram sua vida. E ele fizeram sua vida, eles fizeram sua vida e eles fizeram sua vida. Claro que o meu amor se ensou a vida, o meu irmão, eu oi 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 no lá do Di Maria. Eu tudo oi. Ele é um oi. Ele era legal. EuELY era muito mais boa quanto a gente foi ainda mais fácil. o que não há de ser prudido. A cada vez que eu aprendi, eu aprendi a ser de ser prudido. Não me engano. E não é conhecida com a conhecida, e não tem o conhecimento. O bucho está um designado, um excelente, um e excelente. Um magnífico. Você já tem uma vida mais rápida. Você já tem uma ideia do futuro de Ihre Krishna Kantou, a própria Universidade, você tem alguma coisa mais rápida? Eu tenho uma ideia muito, mas é muito importante, eu tenho uma ideia muito boa. Eu sou como qualquer coisa. Eu sou... Eu sou como hesitant. Ele me fez em 18 anos de qual a gente está na vida. Eu sou o Specieja da Ameza. Eu sou muito melhor. Eu falei que... Jijjati, jijjata, shakhu. Jijjati, jijjata, shakhu. Jijjati, jijjata. Jijjjati, shakhu-sistu-te, tisnai-kátero-náyate. Sambas tu hukai-dai, galmu hukura-poi-ba, shakure-kamge-de-kha-ba, eko-de-da-a-yate. Kido, hukalo-bostu, pittu-khoi, halos-sahai-go-lo, manu-a-tisna-ki-ntu-kha-dai-turun. Tisnai-kátero-náyate. Jijjati, jijjata, shakhu-sistu-te, tisnai-kátero-náyate. Azir, new generational, Laura Swali-vila, jayasre. Tena-noko kiba-kabu-bisare niki, kiba-apunar, nizor-experience-share kari-o-bisare, kiba-anakwa-hornar, kiba-anakwa-hornar, kiba-anakwa-keke-handi, open university vikho-e, kiba-anakwa-bisare isi kabu? Jir acknowledhi. Eman kundakhe koros vilaak buna good. Eman, dunya deze, время naga!? You, there are. Gaming egemonenhoka-ped下面 ngutini stao ng beti? Get Hmari, Guthi, maybe. рез aror that word cya, temptati Adam, pama kothab criya. Isarish date ko ma k sche facinil via khanovek, isso significa que nós não temos de никакar aoIT, mas que não fazemos que não abarramos para nós. eles não conseguem fazer que nós não temos de fazer isso. Quando nós começamos a conseguir com a k claire, ela era uma colega que querem conseguir. um bicho estourado, o bicho estourado com as caras de guilho, pois o ti e o fundo a vindo a vindo, mas o que nós não temos a vindo. A gente tem que dizer que os livros são self-explanadores. Essa é a que você conhece. Um had to only read with a proper mind and the proper intention to really know and to acquire the knowledge from the books in appropriation. Essa é a importância. Um... Apo, nhe aumar universititititia admission loisile, tete aumar boyaug kima na sile? Mo, tenho 15 anos agora? 26. 86. E 36, eu já estava lá. Raja Paran? Mohanthadev. Raja Paran Mohanthadev. Raja Paran Mohanthadev. Moi, po da minha getola égou-chil. Ei, dava-de-guri, Krishna, Eu coloquei uma grande família em torna a TV. Eu me coloquei o negócio aqui, e eu, a gente, Para esse negócio de você pessoal, o que você conseguiu? Eu estava fazendo o conjunto, um trabalho de uso que esforçado. Ele está no conjunto de pessoas enquanto engenharia da direção da direção e fui a empresa de direção e em relação ao emprego. Eu sou a Energia do Engenharia, Na verdade, eu me retart, e eu... Eu não estou... Eu estou falando, você deve ter que assumir sua família. Então, você deve fazer o que chega, isso, eu estava reunindo aqui no meu regeistro. Então, você vai começar a fazer uma... Arofjiti-çorturi? Arofjiti-çorturi. Arofjiti. 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 Arofjiti-çorturi Mrajeuntra. Muita me dizia anteriormente eu estou falando e eu acho que a gente está falando que eu não vou falar sobre isso, mas eu estou falando da minha vida, eu não estou falando que eu estou falando que alguma coisa tem que dar uns programas a gente pode dar um estranho com as famosas para quem tem que ficar muito mal, ou eu estou falando que eu sou muito relacionado com as pessoas que estão estão falando Ali é que eu tinha no telefone, eu escrevi. Abre-se no telefone, eu cheia saia no telefone, em contava-se no telefone sozinho, algo que eu tinha feito no telefone. Quando eu tinha aí o que eu tinhahido, eu não tinha nada que iria, mas que eu não tinha tido. Eu sempre estava devendo querer a casa, Eu estava lá comigo, então, o que eu tinha medo com não, Ela me dizia que todos os outros moradores estão saindo. Dia te dizia que ele dijiste, que saia de uma chave, se chamava de chave. Eu pensei que estava dizendo que era port癖 e falava. Ele disse que estava em um espírito. Se eu falar ela, ela era um nome." Se eu, ele era um porte-se. E o cara era uma coisa dele, como é que era uma coisa de maio, era um dos estrangeiros, mas ele era um homem, Então, ele olhou, ele olhou e me disse disse que eu sou o meu nome. Depois de vir todas as suas palavras, ele dizia que seu nome a sua palavra, ele dizia que ela foi presidida de um nome. Ele dizia que ele quer o nome a sua palavra. Ele disse que você ganha de um nome e seu nome. Então, ele começou a fazer fotos de mim no meu celular, ele começou a fazer fotos de mim no meu celular, uma vez que ele estava me olhando para mim, ele estava me olhando para mim, ele estava me olhando em uma maneira que não estava explicado. Talvez seja um tipo de novo acima, ou ideia, ou experiência que eu tive de meeting ele, que é como uma pessoa de um nível de alta grade tem muito interesse, e uma pessoa que é uma pessoa que é um estrangeiro como mim, eu não conheço a ele, o jeito que ele me mostrou, 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 e o jeito que ele me mostrou, parto dequeiro, isto que ele me mostrou, que eu vou me mostrou, eu já vendo e o jeito que ele se就可以, e ele o leva porto deiro, ele se dá sehe morrida de des Джons. Ele me mostrou aí, acho so que as würdivas him, as quisカイpanasni, que os enfois tais nem阿luque, ele bikadas, somos desig mulheres, ele alức é apenas desigas, Isso fazia uma coisa mais rápida. Agora eu já falava muito bem. A gente falava muito bem. A gente fazia muito mais uma vida, que não era de todos os professores. Eles falavam muito bem bem. Eu falava muito bem, mas eu falava muito bem. Não é mesmo? Não, assim eu falava muito bem. Eu falava muito bem. Você foi muito bem bem. Acadêmico você foi muito bem. mas eu sou uma ordem de ingenieria, eu não sou tão bom, mas eu estou dizendo você. Então quando há algo bem, há algo bem. Eu contei quando eu queria chegar aqui. De Bodhiti, eu conheço ele antes. Eu costumava ir e ir. Então, eu não gostava de comerciais. Eu gostava de comerciais. Eu gostava de comerciais. Eu gostava de comerciais. Não vão me olhar como eu. Eu falava, né? Eu gostava de comerciais. Eu e vou, eu fico e vou. Eu vou, alguém vai vir. Ele vai falando que você não vai vir. Eu vim a ordem, meu, eu virou. Eu venci e eles foram medidos. Eu venci começando a falar eles. Aí eu assisti ele. O que era? Gorgias. 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 E a nossa matemática se tornou. O que era uma matemática? O que era uma matemática? E o que era uma matemática? É a mesma coisa que ela me disse. Ela sabia que era um homem que era o homem. Ela não sabia que era realmente. Gorgias Sakravati. Sãn-mãid-ghar. É isso, é verdade? Gargi Sokova, am I right now? See, it has come, because it is not always on your tongue. But I have to think, I cannot forget the good things. Then, another posanto das, he was taking some, this provision laws account and accountancy, this kind of thing, valence sheet and all that. Another was there for my English, one lady, and another gentleman also there. Those two, which is some patataji or something, and lady is some sarma. One day I was standing outside and I was in the veranda, there was no bench, nothing, hot, it was 10.30. Nobody came. At that time this patataji, Nilanjan patataji came. Then I told him, he wanted to show me something in English. I told him that we were standing and there is no bench, nothing in the veranda. If you were a student, you have to keep standing. This is one of the experience I have, I can... With due regards and respect to you, I am compelled to tell you, because good and bad things prevail everywhere. But wise men will always pick up the good and forget about the bad. As for me, if I consider myself wise and conscious, as a normal human being if I am, I will accept always the good things in me and see what best I can do for others, how I can dedicate myself, my services for the welfare of others. I am the one who has been able to do this. As for me, I am the one who is responsible for the welfare of others. I will be able to take a step to the welfare of others. I will be able to make the welfare of others, and I will be able to give them the welfare of others. Namaskar. Legenda Adriana Zanotto